A grande verdade é que comerciais e televisão brasileira são quase como se fosse uma coisa só Porque a televisão só existe porque vende alguma coisa E só existe alguma coisa pra vender se puder anunciar na televisão Mas só que tinha um pessoal, gente, que meu Deus do céu Por que que eles aprovaram alguns comerciais? Tinha umas atuações que eram de doer E é isso que eu vou te mostrar hoje no Nerd Show Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Cês tão bom, né? Eu tenho muita nostalgia com alguns tipos de comerciais, comerciais legais Tipo a tartaruguinha fazendo embaixadinha, né? A da Brahma E eu acho que antigamente os comerciais eles eram engraçados Hoje a gente não tem mais comercial engraçado Que testreza Mas tinha gente que não tava querendo fazer graça E mesmo assim parece que eles contrataram as pessoas que não entregaram muito bem o texto, né? Quem sou eu pra criticar? Eu sou um péssimo ator Mas você não tá lá fazendo a propaganda Então nós vamos rir sim É verdade Porque eu gosto demais Eu também E nós já vamos começar sendo cancelado Porque tem uma propaganda que é sobre a educação Que é um direito de todos Mas eu não senti tanta firmeza assim Olha só Maria sou eu Eu terei escrever Por que meu pai não sabe? Jesus tomou conta Babarelando Eu assim Nada contra a menina Mas eu lembro Parece que eu tava no pré-primar Mas eu lembro Maria é bonita Maria sou eu E quem é você? Foi a Mi Ó Das épocas Gente Uma propaganda do Ministério da Educação Eu entendo a mensagem e tal Gente Pelo amor de Deus Não Renata Eu achei ótima Porque ficou igualzinho Quando ia apresentar trabalho na escola É verdade, né? Eu era o que segurava a cartolina Bom, pro próximo comercial que eu trago aqui pra vocês Nós vamos falar sobre a lâmina de barbear Também conhecido como o gilete Né? O prestobarba O prestobarba é da gilete? Eu não tenho certeza Mas tudo bem Em que é um comercial que na verdade Tá uma pessoa lá fazendo a barba com o filho dele Falando Nossa filho, estou fazendo a barba Um dia vai ser você Mas eu fiquei pensando Quem que foi o ator mais bem pago pra fazer esse comercial? Foi o cara ou foi o menino? Porque o menino é muito melhor que o cara Ô pai, como é que você faz a barba? É muito fácil Você quer ver de pertinho? Quero Vem cá Eu sempre uso um excelente aparelho descartável Prestobarba da gilete Ele faz um barbear muito mais rente Por quê? Porque ele tem duas lâmina, tá vendo? Duas? É, a primeira faz tchan Tchan A segunda faz tchum Tchum E... Tchum, 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 tchum Prestobarba da gilete Eu tenho uma mensagem pra ele Qual que é a mensagem? Melhore Porque a primeira faz tchan A segunda faz tchum E a terceira tchum, 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 tchum O menino interpretou muito melhor O menino que é a estrela desse comercial Essa que é a verdade Que, 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 que Bravo, bravo, bravo Preciso exaltar um comercial da minha capital Belo Horizonte, Minas Gerais Que não era conhecida por fazer bons comerciais, né? A gente tinha algumas coisas que o dia que se eu for mostrar pra vocês Nossa senhora que eu vou chorar Mas, já que a gente tá falando muito sobre hoje jogo, aposta, um monte de coisa Cê quer dar uma raspadinha? Isso, vamos voltar pra cá Que deselegante Assim, não me entenda mal Eu estou falando aquela raspadinha que você pode ganhar alguma coisa e tal Ah! É difícil a gente comprar aquele negócio Será que paga? Será, Gabriel? Ah, vai saber, nunca ganhei É, nunca ganhei pra saber, né? Mas tinha um comercial que eles fizeram lá em Belo Horizonte Bem forçado, né? Um cara apareceu até prateado Está de volta a raspadinha mineira Com vocês, a super velha Oi, bonitão O jogo é assim Três bolas ou três cruzes em linha reta ganhou Se achar a velha, o prêmio dobra Quer dar uma raspadinha? Daqui a pouco Porque vem aí O cara ou o coroa Você tem três chances Duas caras ou duas coroas na mesma linha Ganhou! Corra atrás dos bilhões Pegue as suas cartelas e aposte na sorte Babarelando De quem você acha que foi A de falar A velha falar Se você quer dar uma raspadinha? Do neto mais novo dela A velha não dá uma raspadinha, Babarelando É mais Claudio Hanna, não é não? Só besteira Eu prefiro me zentar É, não vamos entrar nas divindades das donas Mas tem mais Bom, para o próximo número Próximo comercial Vamos trazer mais um comercial de Minas Gerais E já que a gente já mexeu com a educação Agora vamos mexer com os bombeiros Que claro, gente Os bombeiros são os heróis Do nosso país Os caras que recebem pouco E entregam bastante coisa Arrisca a vida Mas parece que estava fazendo comercial Para você entrar nos bombeiros Com a primeira turma que foi formada em Minas Gerais Porque, ah gente O comercial é muito anos 80 Olha essa musiquinha Se você tem de 18 a 29 anos Mais de 1,60m E possui o primeiro grau completo Inscreva-se no curso de formação de soldado Do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais Além de remuneração imediata Assistência médica e odontológica Você estará ingressando Numa emocionante carreira Inscrições até 3 de setembro Na rua Piauí, 1815 E no posto móvel da Praça 7 É, só queria atentar para alguns pontos É, primeiro Não parecia o caceta e planeta Fazendo uma versão dos bombeiros Tipo assim que ele Bombeiro, como é que é? Guerreiro ou bombeiro? Lembrei Parecia o guerreiro ou bombeiro Que estava fazendo o negócio Porque eles estão marchando Parece que eles estão Tipo, a música está tocando uma coisa Mas parece que eles estão cantando Marcha, soldado, cabeça de papel E na hora que eles correm Para fazer aqueles exercícios de bombeiro e tal Eles correm e parece que está cada um correndo para um lado E é engraçado também que tem uma hora Que a mangueira do nada Ela abre sozinha E morre os bombeiros É muito bom Abre a torneira Vocês deviam ter feito Sei lá, né? Pegado a turma que já estava formada Não sei para fazer o comercial Mas, ah gente Isso aí é bom demais Gente, eu vou entrar em um terreno muito espimboso aqui Mas eu tinha que trazer isso para vocês Porque é muito bom Ó, não me entendam mal Ayrton Senna é um dos maiores ídolos brasileiros Ele era sensacional Ele dava muito orgulho para o Brasil Um dos maiores ídolos da história Mas dizer que ele atuava bem A gente não pode dizer que ele atuava bem Teve um comercial Que ele estava meio que apresentando Encontrando com o Seninha Depois do Seninha ser desenvolvido e tal É muito legal a ideia Mas as falas Meu Deus do céu Olha só Esse garoto tem futuro, hein? E começa agora Acelera a seninha Ei, peraí, peraí Não acabei ainda não, Seninha Vocês viram? Acabei arrumando o campeão E também de ir de correndo Bom, mas já que nós estamos falando De pessoas famosas Vamos falar do Homem de Ferro brasileiro Filantropo Bilionário O moço que decepciona crianças Pode tirar a minha máscara Filho pra valer Pode arrancar fora Luciano Huck Loucura, loucura Ele olha pra... Já viu o problema dele? Na verdade, você falou E eu acreditei, né? Mas assim Lá conferir, eu não fui Do nada Eu acho que ele fica olhando Não retorno à televisão Mas já olhando pra cima Não aparecendo que ele tá vendo nada Sabe? Mas o Luciano Huck É uma figurinha carimbada Que começou lá Fazendo sucesso Num programa bem antigo Que falava das baladas De São Paulo Depois ele foi pro H Aí ele foi pra Globo, né? De lá e se destacou Muito mais Mas ele começou a fazer Alguns comerciais Inclusive Um pras Havaianas Hava! Só que eu acho que o diretor Pô, pediu assim Eu quero uma atuação Meio Luiz Bolsa, meu Cê pode fazer, por favor E ele conseguiu Oi Oi Por favor, eu queria Um Havaianas Verde Número 42 Por favor, por favor Havaianas Azul 37 Oi Azul 37 Verde 42 42? Tudo isso, hein? Não, é pro meu namorado Namorado E a 37 pra sua namorada? Não É pra mim mesmo É pra mim mesmo Gente Eu vou falar com vocês Você conseguir estragar uma piada Das propagandas da Havaianas Que eram tão engraçadas Você tem que ter um talento a mais Não tem, não? Não É pra mim mesmo Bateu uma salva de palmas Aqui pro profissional É tipo eu, né? Contando piada Bom Eu não queria falar nada Né, meu barilão? Mas já que você jogou na roda Eu tenho consciência Ah, entendi Bom, mas o Luciano Huck Acho que Depois disso Ele resolveu só apresentar O que eu diria Que era melhor pra ele, né? Não foi tão bom assim, não Mas temos que falar de um grande varejista Que deu muita treta uns tempos pra trás aí Que é o Ricardo Eletro Cês lembram? Qual é o dono? Tem coragem de botar cara Ficar na loja Atender cliente Conversar com vocês Como eu Ninguém Então Ricardo Eletro É uma loja muito famosa Muito grande Um varejista Que começou em Divinópolis Minas Gerais Mas que ganhou aí o Brasil inteiro Vendendo um monte de coisa Mas só que Sabe aquele negócio que fala Que todo mundo consegue imitar o Silvio Santos? Aparentemente não é todo mundo não Olha só Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Comprando qualquer um desses produtos O Ricardo Eletro Você leva na hora 10 reais de troco no caixa Você compra em 16 pagamentos Sem entrada Ainda leva 10 reais na hora Refrigerador com 229 litros Só 339 reais E você ganha 10 reais na hora O Tender na valida Topa tudo Só 59 reais E você ganha 10 reais na hora O Ricardo Eletro Cobre qualquer oferta da concorrência E dá 10 reais de troco Ricardo Eletro Boba Relando Eu acho que eles fizeram E eles pegaram A única pessoa do Brasil Que não imita o Silvio Santos Imita o Silvio Santos Eu vou imitar Mas você imita também Pra gente ver, tá? Ma, e, i Vai, oi Vai, 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 vai lá Vai, vai, vai lá Quem quer dinheiro Por favor Ma, ah Vem você pra cá Vem você pra lá Tá bom A segunda pessoa Que não imita o Silvio Santos Que eles pegaram aqui Tava ruim Agora parece que piorou Mas você imita bem Aquela moça Que riu no Silvio Santos Igual, igualzinho Gente, igualzinho Minha moça Mas gente, vou falar com vocês Como que o rapaz Me imita o Silvio Santos Com essa animação A gente fazer não Mas se vocês quiserem Ah, eu gosto Você não é da fofoca E da intriga Mas eu sou Eu não gosto de fofoca não Que fofoca Porque a gente pode pegar E falar assim Hum, mas que gostoso Esse Renato, a gente tem dinheiro Pra pagar processo É não Nem sei quem que é não Só tô falando Nunca nem vi Que dia foi isso? Ó, meu vinho acabou Meu vinho não É suco de uva Bom, mas quem sabe A gente não volta Com mais uma parte 2 Desse vídeo Ou até com os influenciadores Não sei Bom, vou ficando por aqui Mas toda semana Eu volto com mais um vídeo Quentinho, fresquinho Crocante Pra vocês Então, adeus